Olá, Webmasters! Tudo bem? Você já pensou em colocar o seu trabalho, as suas obras, para todo mundo apreciar? Já ouviu falar que uma imagem vale mais que mil palavras? E é por isso que criar um portfólio online é um divisor de águas. Bem-vindo ao Hostinger Brasil e hoje a gente vai te explicar como montar um portfólio incrível para design gráfico. Um site de portfólio torna o seu trabalho acessível em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, oferece aos seus futuros clientes uma maneira fácil de encontrar e entrar em contato com você. Com uma galeria de projetos selecionada e depoimentos, você pode construir um nome de marca para si mesmo e estabelecer credibilidade. E para completar, um site é uma ferramenta de marketing fantástica que você pode integrar com suas redes sociais, assim que seu portfólio estiver pronto e funcionando. A gente também vai compartilhar algumas dicas no final do vídeo para promover o seu portfólio. Vocês estão animados? Então já se inscreve aqui no canal e liga as notificações para não perder nenhuma dica sobre como manter o seu site de portfólio. Então vamos começar escolhendo a plataforma certa. Existem muitas formas de criar um site, mas um criador de sites é de longe o mais fácil. A gente vai usar o criador de sites da Hostinger, que é super fácil de aprender, tem um editor intuitivo, funcionalidades para loja online e ferramentas com inteligência artificial, que serão suas aliadas. Primeiro, vamos comprar o nosso plano com o criador de sites, que inclui dois recursos obrigatórios para o nosso objetivo, uma hospedagem de sites e um domínio grátis. A gente deixou um link aqui na descrição para você decidir entre duas opções de planos. Se você está querendo vender produtos ou serviços no seu site, a nossa sugestão é pegar o plano Business para usar as funcionalidades da loja online, já que ele também inclui ferramentas com inteligência artificial, a gente vai escolher o plano Business para mostrar o uso delas. Agora, o melhor negócio é escolher o plano de 48 meses, que vem com 3 meses grátis. Faça o cadastro com seu endereço de e-mail ou pode usar sua conta do Google. E aí, chegou o momento de fazer o pagamento. E é claro que a gente tem um desconto especial para vocês, o BR10, para mais 10% de desconto na sua conta. Para finalizar, é só completar o pagamento e aí vamos para o próximo passo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher como a gente quer construir o site, seja com inteligência artificial ou com um template pré-construído. Se você escolher o template, tem mais de 100 opções criadas por designers prontas para o seu site, todas divididas em várias categorias. Para esse vídeo, a gente vai usar a inteligência artificial. Comece inserindo o nome de portfólio da sua preferência. Escolha portfólio e dê detalhes do conceito geral do site por aqui. Depois, personalize o estilo do seu site e a paleta de cores nessas configurações. Clique aqui em criar site e agora é só esperar. A gente pode dar uma olhadinha no site antes de entrar no editor. Aqui a gente pode ver que existe esse menu do lado esquerdo, que tem esse checklist do que a gente deve fazer. Nada obrigatório, mas é interessante seguir. Quando você completar, ele vai marcando automaticamente. O ícone de mais permite que você adicione novos elementos ao site e você pode organizar a exibição do seu portfólio em menu do site. Já já a gente vai ver mais sobre isso, ok? A guia estilo do site permite que você escolha uma paleta de cores e fontes para aplicar em todo o seu site. E aqui a gente tem as ferramentas com inteligência artificial, como o escritor com IA, gerador de páginas e o criador de logos. E aqui nas configurações, a gente pode gerenciar funções como SEO, idioma, backups e etc. Avançando para a área da página, você pode simplesmente arrastar e soltar qualquer item para colocá-lo onde você quiser. Para alterar qualquer um dos itens, é só selecionar um deles e escolher o que você deseja fazer nesse menu. Vamos customizar esse título. É só clicar duas vezes que a gente já pode alterar o texto. Já, por exemplo, se você quiser alterar esse botão de CTA, você precisa clicar e escolher editar botão. E sempre que você precisar de ajuda, pode contar com o nosso assistente com IA. É só escrever o que você precisa e rapidamente ele vai te passar um guia. Partiu organizar o layout do nosso site de portfólio. Pense no seu portfólio como uma galeria. A obra de arte é essencial, mas a forma como ela é apresentada também é importante. Então, organize seus projetos em categorias. E para fazer isso, vá até o menu do site e depois clique em adicionar página. Agora, é só escolher o modelo de página que você goste ou construir um do zero. Assim que você acabar, é só escolher o nome. As páginas que estão nessa lista vão aparecer no menu do site. Se você arrastar uma página para a direita desse jeito, ela vira um submenu. E olha que legal. Se você precisar limitar o design do seu site para apenas um cliente específico, clica nessa engrenagem, escolha a senha e ative o botão. Insira a senha e escolha como a página deve aparecer. E aí é só salvar. Dessa forma, você cria um acesso restrito somente para quem você permitir. Quando o layout do seu site estiver organizado do jeito que você quer, é só seguir para destacar o seu trabalho no site. A nossa dica para exibir os seus projetos de uma forma impressionante é combinar a sua habilidade de design junto com a arte de contar histórias. Colocar um contexto no seu trabalho com toque pessoal ajuda a envolver mais os seus potenciais clientes. Lembre-se de manter o texto simples e conciso. Destaque os pontos principais em cada descrição, incluindo o cliente, os objetivos do projeto e os métodos e ferramentas que você utilizou. Se você se sentir preso e não souber o que escrever, é só usar a ferramenta escritor de IA para te ajudar a gerar ideias. Você pode descrever sobre o que é o seu projeto, o estilo de linguagem e o que você está buscando. Então é só apertar no botão gerar texto e aí ele está pronto para você editar. Você também pode definir uma ação preferida para as imagens. Por exemplo, se você deseja que elas abram um link, clique aqui em editar imagem e depois em ação. Escolha a opção de abrir o link e aí é só colar a URL. Se você quiser mudar a cor do fundo, clique na seção e depois em editar seção. Escolha uma cor sólida ou gradiente. Depois você pode marcar essa opção para ativar uma animação de troca de cores. Tem uma grande chance dos seus clientes visitarem o seu site em dispositivos móveis. Então, certifique-se de testá-lo clicando aqui nesse ícone de visualização para celular. Por padrão, seu site já é ajustado para as telas de celulares dessa forma. Mas se você quiser organizar as páginas de maneira diferente para essa versão de celular, você também pode editar os elementos como você quiser. Todas as mudanças feitas nessa versão não são aplicadas na versão de desktop. Assim que estiver pronto, está na hora de publicar esse site. Primeiro, a gente precisa conectar um domínio registrado, que vai ser o endereço do seu site. Posicione seu mouse aqui nesse local e clique em Conectar o seu próprio domínio. A gente vai ser redirecionado para o ItPanel para resgatar o nosso domínio grátis. Nesse momento, você já está mais do que pronto para colocar o seu site na internet. Mas antes, a gente recomenda muito que você otimize o seu site, o que vai aprimorar sua presença online nos motores de busca, como o Google. E é fácil. Acesse as configurações e vá até Configurações de SEO. Aqui você vai achar esse guia completo para introduzir seu site nos motores de busca. É só vai seguir os passos e garantir que tudo fique verdinho. Não se esqueça das palavras-chave também. Se, por exemplo, você estiver focando em um estilo de design, tipo minimalista, coloque a palavra-chave no seu site. E aí, ficou pronto, pessoal? É só clicar no Publicar. E é isso. Seu portfólio agora está acessível para o mundo todo. E é isso, pessoal. Você tem tudo necessário para criar um site de portfólio. Agora, lembre-se apenas de manter o seu site atualizado e aguarde os clientes chegarem. Se você aprendeu alguma coisa valiosa com esse vídeo, já clica aqui no gostei, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações para receber nossos vídeos toda semana. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.